Eu sei que eu não posso te dar Toda a felicidade do mundo Mas o que eu tenho e isso quero lhe dar É o amor mais profundo São duas a manhã, não paro de pensar Eu não consigo mais segurar Eu sei que pode não ser a hora certa Mas eu preciso te falar Que eu te amo, que eu te quero Eu não aguento mais esse futuro incerto Te tenho longe, te quero perto É um amor que eu não posso explicar Amor que eu estou disposta a lhe dar Amor que eu estou disposta a lhe dar Há tanto tempo guardo esse sentimento Não tive coragem de falar Você invade todo o meu pensamento E só agora eu vim te mostrar Que eu te amo, que eu te quero Que eu não aguento mais esse futuro incerto Te tenho longe, te quero perto É um amor que eu não posso explicar Amor que eu encontrei no teu olhar Amor que eu estou disposta a lhe dar No teu olhar E eu te amo, que eu te quero Que eu te amo, que eu te quero Que eu não aguento mais esse futuro incerto Te tenho longe, te quero perto É um amor que eu estou disposta a lhe dar É um amor que eu não posso explicar Amor que eu encontrei no teu olhar No teu olhar É um amor que eu estou disposta a lhe dar É um amor que eu estou disposta a lhe dar É um amor que eu estou disposta a lhe dar